sobre um assunto que é sério e que pode trazer risco para a vida das pessoas. Está viralizando aí no Instagram a Trend Sobre Mim, que já tem milhões de views. Essa nova Trend busca saber informações sobre um internauta. Sabrina Barbosa tem mais informações. Simbora! Trend é uma brincadeirinha que o Instagram cria com algumas perguntas a respeito de várias situações. E essa nova Trend, o nome dela é Sobre Mim. O que isso significa? Fica fazendo perguntas de sua altura, quanto você calça, como é a cor dos seus cabelos, como é que você gosta de se vestir, pega características bem pessoais, se tem tatuagem ou não. Ou seja, é um prato cheio de informações pessoais para os criminosos. Muita gente está aderindo à brincadeira, mas mal sabe o risco que isso corre para a sua própria vida. Por isso, a gente veio atrás de um especialista na área criminal, Dr. Diego Cazé, está aqui comigo para esclarecer os riscos que se tem. Você fornecendo na internet, por essa brincadeirinha, detalhes sobre sua vida pessoal. É um prato cheio para o bandido, não é isso, doutor? É um prato cheio para a criminalidade, que tem sempre um olhar atento a esse tipo de dado e informação sensível que a gente disponibiliza nas redes sociais. Sempre através de uma gamificação, uma brincadeira, uma nova Trend, você vai dispondo algumas das suas características, informações de onde você se encontra, aonde encontra seus filhos, aonde eles estudam, e isso depois é utilizado para aplicação de golpes. O estelionato virtual é apontado no anuário, por exemplo, de 2023, que reflete os anos de 2021 e 2022, como um dos crimes que mais cresceu. São cerca de 200 mil ocorrências no Brasil por hora. Então, a gente precisa ficar atento a essas informações que não são tão simples assim. Muito importante essa informação que a gente está trazendo. Olha o tanto que se tem de crimes voltados a essa questão em nosso país. Agora, falando um pouquinho sobre fotos de postagens, locais onde as pessoas estão, está dando essas informações. Qual a orientação na parte criminal que se tem para proteger esses dados? O que se percebe quando se trata, no caso concreto, de alguma criminalidade, algum golpe, alguém que caiu em uma situação como essa, é que faltou um pouco de malícia, faltou um pouco dessa percepção de que aquilo que eu estou dispondo, daquilo que eu estou publicizando, pode vir a ser utilizado, não agora, mas daqui a um mês, dois, como sendo algo que vai me trazer ali algum tipo de prejuízo. Quem nunca recebeu uma ligação com uma imagem de um conhecido, mas de um número que não está na sua rede de contatos, no WhatsApp, se passando e pedindo dinheiro, não atender, não desconfiar, pelo menos, certificar, ligar para um número, tentar contato através de outras pessoas, não repassar nenhum tipo de número que você receba por SMS, adotar todos os critérios de segurança que as próprias redes sociais dispõem e sempre ter esse olhar atento. O que eu estou dispondo como informação pessoal na minha rede, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, é estritamente necessário, se isso cair nas mãos de uma pessoa que esteja imbuída de má fé, num criminoso, ele poderá utilizar isso contra mim, é esse olhar atento que a gente precisa ter. E, caindo num golpe, a gente precisa notificar, porque esse número, apesar de alarmante, ainda há uma subnotificação muito grande desses casos. E a gente sente uma necessidade de estar divulgando isso a toda hora, como se isso realmente, de fato, fosse trazer algo benéfico para a nossa vida. E olha aí o que o especialista diz. Nesse caso, caiu no golpe, o que é que eu devo fazer, doutor? Primeiro passo é você certificar se aquela conta que foi, por exemplo, clonada ou se foi pega por algum criminoso, é possível recuperar dentro da mesma plataforma, se for o caso. Então, alertar ali ao próprio Facebook, ao próprio Instagram, à própria administradora daquela rede social. Em seguida, um boletim de ocorrência comunicando esse fato às autoridades competentes. Se houve ainda algum tipo de prejuízo econômico, alguma gravidade maior naquele caso concreto, procure um especialista para você saber as medidas que você pode adotar. Perfeito. Semana passada, eu acho, ou foi essa semana, é, semana passada, meu marido fez isso, gente. Quando ele fez, na hora que eu vi, ele disse, tira, tu tá correndo perigo. Aí ele disse, eita, é mesmo. Na mesma hora ele tirou, né, porque eu fui e expliquei para ele, tá tudo teu aí, todo mundo tá perguntando todas as tuas informações. Então, gente, vocês que estão aí entrando nessa, achando legal, ah, vai ter mais views, vai ter mais visualização, as pessoas vão, gente, vamos parar com isso. Vocês estão dando, né, de graça os dados de vocês para os criminosos. Vocês viram aí nosso advogado falando aí sobre esse assunto, que é muito perigoso. A gente não pode estar dando as nossas informações para todo mundo, né, nem todo mundo tem que saber tudo da gente. Então, tem que ter muito cuidado. Eu, graças a Deus, não entrei nessa trend, nem entro, porque eu já sei que as pessoas, elas querem saber da gente, né? Minha gente, os famosos, pelo amor de Deus, cuidado, né? Ah, mas é legal, todo mundo vai saber o que eu gosto, o meu peso, a minha altura, se eu tenho filho, se eu sou casado, se eu não sou, se eu... tudo. Daqui a pouco eu vou pedir seu CPF, seu endereço e casa, viu? Tomem cuidado, porque daqui a pouco eu vou querer avançar um pouquinho mais, e aí você vai, ó, entra nessa e acaba dando errado. Viu? Vamos...